Sabe rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e mais uma 190 aqui, aqui o povo gosta de montar 190 galera ó, 190 cabeçote original, TBI CB300 a gasolina e quando a gente traz vídeo aqui a gente sempre traz novidades no canal né ó, e a novidade é o que? Bastante inscrito, bastante galera pedindo, kit da YBR, kit da YBR, kit da YBR, a gente trouxe aí ó, o kit da YBR galera ó, 3,5mm pistão KMP ó, pistãozinho KMP, anéis KMP, não tem o kit premium, então não adianta ficar perguntando, ah kit premium, eu trabalho com KMP, certo? 3,5mm ó, focou aí? Mas vou explicar pra vocês aqui, o porquê do 3,5mm e não 4mm, peraí gente, só acham o paquinho pra aqui, tem o paquinho pra aí ou? De tal tá aqui O outro, o outro, o outro tá lá Peraí galera, deixa eu achar o paquinho pra aqui Ó Esse cilindro aqui galera, é um cilindro paralelo, é um cilindro da Scoot, eu tenho o cilindro original também, então eu tenho vários cilindros, o paralelo e o original galera, não muda nada A espessura da camisa aqui vai ser a mesma, a gente fez os testes, então, com 4mm, com 3,5mm ó, ela fica aqui, com 1mm de parede, viu galera ó Fica 1mm de parede, vocês podem ver aqui ó, mais ou menos ó, 1mm de parede, é pouco, é pouco Se colocar o 4mm, não dá mais parede galera, a moto aqui ó, com 4mm, vai ficar muito fraco o cilindro, então não é igual uma Titan, igual uma 150 né, uma varetinha, a CG 125, uma 99, uma 160 Que o 4mm fica filé, aqui fica bem pouco, e aqui a gente pode ver que não tem o alumínio em volta protegendo, então, eu fiquei por segurança e não da dor de cabeça O 3,5mm, a moto vai aproximadamente pra 150 cilindrada aí, aí galera, ó Aproximadamente, vem comando, comandinho 6.0, de levante aí ó, 6 de levante nas duas, nos dois canos aí, certo? Admissão escape, comandinho filé e jogo de junta E as novidades também galera, ó, TBI de CB300 ó, vou começar a vender agora no Mercado Livre, as TBI de CB300 ó, vem TBI Desde! TBIho lindo! E aí? Quem sabe o que é da? A Ivan? TBI do CB300 ó, chegou aOTT aqui TBI CB300 gasolina Então uma gasolina tá indo aqui ó, e a outra daqui As opções flex ó, TBI flex, então vai estar disponível TBI Aí galera ó, venda do TBI Uma venda no Mercado Livre, e vai ter anúncio só do TBI, e vai ter anúncio de kit com o TBI, pra motinho injetado assim. Só, aí vai ter kit na gasolina e kit no álcool, então, a gente vai ver, vou tentar montar os kits aí. E aí, quando vai mandar com o ar regulado ou não? Tá? Vai mandar regulado já. E o kit vai assim, ó. O TBI vai assim, é jateado. Aqui foi só um teste, só passei um pouquinho aqui só pra ver. O TBI vai jateado, vai bonitinho. Só que eu jateei aqui, ó, essas partes aqui, ó. Ó, essas partes aqui, aqui, essas partezinhas aqui, ó. Essas partes que eu não vou jatear, porque eles é cromadinho, então eu vou tirar só o corpo, que é alumínio. Então vai só o corpo aí, é... Jateado. Eu vou ligar essas mãos, eu vou ligar essa mão aqui já já, galera. Vou pôr o TBI nela, tá com 190 aqui nela. Eu vou ligar, ela já vai pra vocês verem. Vamos mostrar ali a máquina agora, eu tô rouco, por causa do pó da máquina. O pó de vidro ali. Mas agora, graças a Deus, deu certo a instalação do tre espaço aqui já no salão. E o eletricista já arrumou tudo ali. Vamos lá funcionar a máquina. É mesmo, é? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou mostrar o saco endurecendo. Vai lá, mostra o saco endurecendo lá, filho. Vai lá. Sai com o vidro, a gente já acabou com o vidro, porque... Você desligou o ar ou não? Não. Ó. Ó a luva, puxando a luva. Ó o saco, puxa a luva, a luva. Puxa a luva, puxa a luva. Mostra aqui, filha. Mostra aqui o bagulho. Vamos tomar um radeador. O que tem pra radear aqui? Tem um cilindro de vareta aqui, ó. Não é se eu consigo chegar agora. Vem ali, filha. Vê se você quiser filmar lá. Vem aqui. Vai. Você tá gravando aí? Eu tô chegando. Você tem alguma coisa? Tá, rapazinho. Tá saindo aqui não? Ah. Só pra pegar esse vidro aí agora, né? É, porque não acabou com o vidro. Vou pegar uma engrenadinha aqui pra... Pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo a engrenadinha aqui, ó? É por aqui, ó. É por aí, ó. É por aí, pelo vídeo, ó. É mesmo, tá apanhando pelo vídeo. Ó, galera, ó. Essa aqui, ela é usada. A gente vai deixar ela nova, ó. Exato não, é nova. Sai que o óleo tá fraco. O óleo tá fraco, né? É. Não vou falar aqui porque o óleo tá fraco, galera. É o seguinte. Vamos desligar aqui, ó. Ó, galera. Acende a luz, desliga a luz e acende a luz. Aí, neguinho, aí aqui. Ó quando abre agora, ó. Aí, neguinho. Ó quando abre agora. Cadê o pó? Antes de abrir aqui, galera. Mano, vai lá aqui. Mano. A gente instalou hoje. É que tá suja aqui, ó. Não tinha o exaustor. Olha aqui o tanto de pó. Olha o pó aqui. Vai ser isso também, nós. Se eu mostrar, mostra aí o que eu mostrei. Mano, mostra aí o que eu mostrei. Mano, mostra aí o que eu mostrei. Mano, agora ficou top, hein? Hã? Hã? Agora ficou top, hein? Vai, freaky, mano. Não tem mais nada. Nossa. Um, uns aí. Ó. Aí, ó. Ó. Filim, blim. Jateado. Só o cabeçote. Do filial, o cabeçote bom, você recusar o cabeçote. Olha, gente, acabei de jatear ele. Ele acabou de cabeçar, né, cara? Cabeçado. Que burro, né? Deu zero pra ele, tá? Ó, esse cabeçote aqui não tá quente, não. Ele acabou de jatear, esse cabeçote, galera. Esse cabeçote veio de uma oficina aqui. Nosso, pra jatear, aí, ó. Vamos lá, que você vê trezentas. Zero, zero, barra. Você vê trezentas, tuiza. Sei lá. Parece trezentas. É, você vê trezentas. Então... Fingado. Será que tá fingado? Se tiver, né, o jato já deu uma desbaratinada. É o Dani que trouxe isso, ó. Eu sabia. Tá funcionando. Cem por cento aqui, galera. A máquina tá funcionando cem por cento. Você pediu água? Não, Dani, não pediu não. Ele me entrega direto. Você já passou, você tá faltando. Não, ainda tem, ainda. Pode deixar. Vou. Obrigado. Não, deixou a porta aberta, ó. Fecha a porta. Fecha a porta, ó, vagabundo. Vamos lá, vamos aqui mostrar a moto aqui, ó. Chegou uma moto de coisa hoje, de São Paulo? É, chegou uma moto de São Paulo. O cara trouxe a moto de São Paulo andando. Tá ali fora ali, ó. Vamos ver se consigo. Olha, o cara é ruim, o cara trouxe a moto e foi embora de avião. Foi embora de avião, hein? Foi embora de avião. Foi embora de avião e eu vou embora de avião e vou buscar a moto. É, mostra. O cara é... Exato, meu amigo. O cara é assim que não é da moto, entendeu? Ainda vai gravar o vídeo ali da moto, hein? É, montando a motinha. É, mas aí vai ser o próximo vídeo aí. O rapaz andou 500, que não vai buscar a moto. É, Edson Lourenço. E com o motor batendo. Não, ele mora na capital mesmo, que é o lado de Minas Gerais. Ah. Ele mora na capital, em São Paulo. Ele mora lá em... Para do aeroporto de Congonhas. O cara é meio que de avião lá em Congonhas. Aí, Henrique, olha o Gildo. O cara é meio que de avião. Ei, Gildo, dá um salve no vídeo ali. O vídeo ali. Nem por que você não colocou aí três mãos de avião para colocar ali. É mesmo, vai trazer uma turbina de avião para a moto. Olha o Gildo aí, famoso Gildo. Esse aqui é o Gildo do Senai. Senai. Você tem curso, não sei lá, Gildo. Sim, um pouquinho. Fez um pouquinho? Mas curso de queijo? Mecânico ou de torneio? Deve estar quente o escapamento, hein? Mecânico de alto. Mecânico de alto. De baixo ou não? Não, de automóvel. De automóvel, ah. Ó. Essas molas de embreagem aqui, galera. Eu vou estar mandando de brinde agora. Para todos os kits comando apenas de titã, né? Porque essas molas só servem em titã. Titã desde CG81 quebrada aí, até a 160. Então, para qualquer tipo de kit que vai ser vendido, vou estar mandando essas molas de brinde, cara. Então, qualquer coisa que você comprar agora que seja de titã, pode... Olha o Gil, o Gil está assim, ó. A linguinha dele, a linguinha dele. Cadê a linguinha? Cadê a linguinha, Gil? Bota a linguinha. Olha os linguinhas, cara. Sai fora, cara. Olha ele, ele está filmando. Está filmando. Então, eu vou estar mandando umas molinhas de brinde, tá? Aí, galera, olha as molinhas de brinde, hein? Só para as penas para titã, porque esse aqui não servem na edição BR. Ah, e eu tenho também, eu tenho que estar em cima, mas deixa eu pegar. Tem, galera, as molas para twister. Ó, mola para twister, tem disco amadeirado para twister. Tem o link também aí. Só de entrar no Mercado Livre, vai ter aí. E tem só as molas para twister e tem as molas com os discos amadeirados já para twister. E vai ter para CB300 também, e eu creio que semana que vem já vai estar lançando para CB300. Aí sim. Gasolina? Gasolina. Então, a gente vai dar uma pausada para pôr esse TV aqui e funcionar essa moto, não dá para não. Ainda já volta, galerinha. Ainda já volta. Falou. Aí, galera, a motinha que eu falei aí, 190, já com o TV no lugar, finalizado. E aquela hora eu esqueci de falar, ó. Olha esse TV aqui, ó. O TV aí, ó, vai ser vendido já regulado, chateado, cabraçadeira, e o coletor também de estrada. E aí, galera, vai ter... Aqui, ó, colocado o coletor de estrada e reaberto já. Já vai vir o coletor de estrada, cabraçadeira montada. Só montar, Henrique. Então, ó. Ele não quer mais nada, né? Quer que abra a perna também? É só montar na motinha e andar. Eu vou ter uma mão ao junto para montar lá. Aí depois você fala do rato... Vou botar a alpina dentro da caixa, a alpina chega lá e monta. Aí depois você fala do rato, ele está nervoso aqui, ó. O rato está bravo, cara. Montou a trama da embrade dele 35 vezes. Cada hora ele esquece de pôr uma coisadinha. É tudo. Onde é a mota, filho? Eu tô filhando essa motinha, mano. Tá, não. Você é da facatão. Aqui tá mesmo. Tá. Aqui tá mesmo. Ó. Não bebei mais nada. A mota não vai dar perda pela mesa. Ó. Eu tô meio engraçado, mano. Ó o giro, cara. É o giro? É o giro. É o giro. Ó, o cara não me entregou o bagulho lá. Chegou o TBI, não bagulho nada. Ó o giro do bagulho, ó. Vai dar um tiritinho. Vai dar um tiritinho. Vai dar uma motinha dela aqui. Vai lá. Vai dar uma motinha dela. É, galera. O mano ratoeiro é a motinha dele, ó. Tá tentando fazer uma caisinha aqui, ó. Ó, galera. O Ricão vai dar uma puxada lá pra vocês verem. Tá bom, tá bom pra vocês verem. Tá bom, tá bom pra vocês verem só. Ó, o giro do TBI. Você viva aí desse jeito aí, ó. Galera, ó. Ligaram e derrubaram o bicho. Que se tornaram mó de avião. Mas todo dia que você vai fugir, vamos ligar o milagre. Ó, o TBI vai completo, viu? Vai tudo, hein, galera. Vai tudo, hein, galera. Vai tudo, hein, galera. Já criado. Vai ter que ser bem com o kit também. Aí, galera. Esse daqui é pra gasolina, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Minha mãe ia ficar bravo ali, ó. Ó, kit da Epson BR também. Tá aí, fora aí. Kit da Epson BR também. Novo lançamento aí que a gente não tinha kit de Epson BR. E comandos de Epson BR já tem, já tem um tempo já. E os kit 190, né, tem bastante também. São os kits mais vendidos aí do Brasil. Ó, você viu? Mas é verdade mesmo. Kit 190 e o kit e o comando é o mais vendido do Brasil. Os anúncios é o primeiro lugar. Então, é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Deixa ele like, hein, galera. Não esquece, hein. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus